Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre cinco alimentos que podem matar suas galinhas. Primeiro alimento, beterraba. Posso dar beterraba para as galinhas? Esse vegetal é rico em vitamina C e minerais, além de betalaína, que garante a cor vermelha escura. Essa substância é rica em antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias. O organismo da galinha não consegue absorver toda a betalaína existente na beterraba e é esse o perigo da beterraba. A beterraba pode causar diarreia e depressão nas galinhas. O excesso de betalaína mancha de vermelho as fezes e a cloaca e assim galinhas que estão bastante saudáveis podem ser confundidas com galinhas doentes. A depressão e a cloaca manchada de vermelho podem promover o canibalismo no galinheiro. Segundo alimento, abacate. Posso dar abacate para as galinhas? Se no seu galinheiro tem um pé de abacate, cuidado. O abacate, principalmente na sua casca, contém uma toxina fungicida chamada persina, que mata fungos e mofo que atacam o abacate. A persina é extremamente tóxica para as aves, porém é inofensiva para o ser humano. Terceiro alimento, batata. Posso dar batata para as galinhas? Se você tem o hábito de jogar casca de batatas ainda verdes para suas galinhas, cuidado. A casca de batata, quando ainda está verde, contém uma substância chamada solanina, que é altamente tóxica para as aves. Se a batata já estiver madura, não há problema nenhum em fornecer as cascas para as galinhas. Quarto alimento, alface. Posso dar alface para as galinhas? Das verduras de folhas, alface é a que possui a maior quantidade de água na sua composição. 95% da alface é composta de água. É a verdura que mais hidrata. Porém, o seu consumo em excesso pode provocar diarreia nas aves. Não se sabe ao certo a partir de qual quantidade ingerida passa a ser perigoso para a galinha. Então, na dúvida, é melhor não dar. Quinto alimento, pão mofado. Posso dar pão para as galinhas? Não há problema algum em fornecer restos de pão para as suas aves. Porém, o pão é rico em amido, que é o prato predileto de fungos e bactérias. Então, o que não pode é fornecer pão mofado para elas. O mofo provoca diarreia e intoxicação geral do corpo, podendo levá-las à morte. Caso você tenha o costume de fornecer pão, corte-o em pequenos pedaços, pois se ela engolir um pedaço grande, ele incha rapidamente, formando um grande caroço, ficando preso na garganta, o que pode levá-la à morte. Alguns alimentos, apesar de parecer inofensivos à primeira vista, são péssimas opções para alimentar as galinhas. Nesse vídeo, você viu 5 alimentos que podem levar as suas galinhas à morte. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada! Se inscreva no canal, ative o sininho e concorra ao sorteio de uma dúzia de ovos de Ameralcanas, em breve.